E aí galera, boa noite, loja de hoje aqui, já tá virando, lembrando que eu faço a loja todos os dias, então se inscreve, dê seu like pra você não perder nenhuma, ativa o sininho né O pacotão da Lada Dourada voltou pra loja, o ouro também voltou tudo aqui, certo vai ficar vindo as coisas do capítulo agora né Eu não sei falar, é Guild de Guy, Guild de Guy, Guild de Guy, eu não sei, tá aqui também, Domínio, essa skin é bem legal, mas eu não vou comprar Escorpião, Shogun, oh isso que é legal Muito legal cara, muito legal mesmo, Naruto continua na loja, avisaram que vai sair, Nick Fury também, Caça Fantasmas tá na loja, mostrei tudo O pacotão delas voltou, ontem tinha vindo esse aqui, mas na hora que eu gravei a loja não tava aqui Então tá aqui esses dois pacotões também da Lendas Congeladas, Lendas Polares e Lendas Congeladas aqui embaixo do Clube do Fortnite, tá bom? Destaque da loja de hoje, então não tem nada de novo, deixe seu like, inscreve no canal, boa noite, bom restinho de domingo e falou! Destaque da Lendas Congeladas